Música 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 Jesus Amém? Glória a Deus Nós saudamos a todos os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão pelos um com a paz do Senhor Jesus Nós vamos dar início a este culto de glorificação ao nome do Senhor Quero convidar os que puderem a estar de joelhos, quem não puder queira ficar sentado de pé, fique à vontade Nós vamos nesta hora orar, fazer uma oração de clamor ao Senhor Vamos pedir ao nosso Deus o perdão o acesso à presença dele Senhor, pelo poder que é no sangue do Teu Filho Jesus Cristo Nós suplicamos, Senhor o perdão dos nossos pecados Pedimos ao Deus limpa o nosso coração nos dá acesso à Tua presença é o clamor que fazemos a Ti, ó Pai em nome do Senhor Jesus Amém Podem sentar Adorando o Senhor Amém 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 O Senhor, já me encontrou, nos consagrou, a santuário, o rei, Senhor. O Senhor, já me encontrou, na sua pertença, eu lembro assim, perdão do sangue, perdeu por mim. Sem ser feliz, alguém me encontrou, já me alcançaste o meu amor. Seu triste estado, Ele mudou, em nova vida me transformou. Confesso agora, o Teu perdão, confiando a Ele, Seu coração, na sua presença, eu lembro assim, Que tudo o sangue, perdeu por mim, e sempre o Cristo, alguém me encontrou, já me alcançaste o meu amor. Vado seja o nome do Senhor, glória a Deus, estamos glorificando, adorando ao Senhor. Cachorra. Cachorra. Jesus, a igreja. Dois Ghost. Um,entossau. De um amor. Seu hum,entossau. Com o coração do céu 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 Sem Tua mereça Eu vivo a força de Deus Tomamos Tua paz Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviremos uma glorificação. O nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. O sustento de cada dia. Senhor pelas curas. Senhor pela nossa saúde. Pela nossa família. Senhor nós te louvamos Senhor. Porque nós estamos aqui. Para te louvar. em nome de Jesus. Amém Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 do que se arrepender, então nós não batizamos criança, mas segundo a palavra, segundo o que aconteceu com o Senhor Jesus, nós vamos ler aqui em Lucas 2, no verso 22, diz assim a palavra de Deus, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, quem? Levaram Jesus para apresentarem a Deus, então Jesus quando criança, ele não foi batizado, ele foi batizado aos 30 anos, mas quando criança ele foi apresentado a Deus, e nesta manhã, há um casal de servos, de pais aqui, que estão cumprindo a vontade do Senhor, e nesta tarde, vão poder aqui, apresentar ao Senhor, esta criança, pela qual a igreja orou, louvado seja Deus, então o irmão Ronildo Souza, a irmã Ariana Souza, vão apresentar ao Senhor, a Ana Sofia, né, a Ana Sofia, eu vou pedir a igreja para estar de pé, convidar o casal para trazer aqui, diante do altar do Senhor, a Ana Sofia, para que nós glorifiquemos ao Senhor, oremos ao Senhor, apresentando esta joia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, a Aninha, louvado seja o nome do Senhor, a igreja que não, para aqueles que não conhecem ela ainda, né, essa lindeza, vamos glorificar ao Senhor, é responsabilidade nossa, irmãos, da igreja, orar pela Ana, não é só a responsabilidade dos pais, mas também nossa, de orar por essa criança, porque os pais estão dizendo aqui para nós nesta tarde, nesta noite, que elas estão ofertando, que a Ana pertence a Deus, e que eles têm a responsabilidade de criá-la no caminho do Senhor, e nós também, como igreja, vamos orar, e ajudá-los, né, nesta tarefa, louvado seja Deus, vamos glorificar ao Senhor, te bendizemos, ó Pai, te engrandecemos, ó Deus, Senhor, porque o Senhor ouviu a oração da tua igreja, o Senhor respondeu, Senhor, dos céus, e hoje a Ana está aqui conosco, ó Deus, perfeita para Ti, pedimos, Senhor, que o Senhor receba no teu altar, e o Senhor abençoe, ó Deus, o Senhor proteja a Ana, e que ela cresça, Senhor, amando e temendo a Ti, dê ela saúde, livramento, oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, ela está chorando, dizendo amém, irmãos, glória a Deus, parabéns, que maravilha, louvado seja Deus, a igreja pode se assentar, olha, que maravilha, irmãos, as crianças intermediárias e os adolescentes vão estar louvando o Senhor, adorando o Senhor, mais um hino. Amém. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ter uma glorificação, Senhor, pela vida da Ana, Sofia, pela bênção que o Senhor deu à nossa irmãzinha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, e hoje, Senhor, podemos contemplar a vitória que é a Ana, Senhor. Meu Deus, aqui com saúde, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará na vida desta família, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o nosso trabalho com crianças, intermediários, adolescentes e jovens aqui na igreja, ele, existe uma divisão, por revelação do Senhor, para um melhor aproveitamento do ensino. Existe uma classe, que é a primeira classe, que é as gestantes até aos três anos de idade. Então, desde o momento que a criança foi gerada no ventre da mamãe, até aos três anos existe uma classe, que as professoras se reúnem em horas, as mães se reúnem com as crianças pequenas, entendeu? Para ali aprender do Senhor. Depois existe a classe das crianças, que começa aos três anos até aos sete anos. Quando a criança completa sete anos, ela vai para a classe dos intermediários. Então, ela fica na classe dos intermediários até aos onze anos de idade. E quando se completa onze anos, o onze anos completo, até os quinze anos completo, a criança, né, o intermediário, aí ele passa para a classe dos adolescentes. Tem onze anos, classe dos adolescentes. E quando completa quinze anos, ele acessa agora a classe dos jovens. Por uma orientação do Senhor, nós fazemos a mudança de classe em dois momentos no ano. Então, todo mês de março e todo mês de agosto é o momento da promoção das crianças, né, quando elas mudam de classe. E hoje é um dia especial para algumas crianças, para alguns adolescentes, né. Alguns estão aqui presentes, outros estão ligados conosco lá em Bristol, né. Estão lá, Zacão? Então, acho que vai estar lá, né. A Alex vai mostrar aqui que são algumas crianças que estão ligadas com a gente, que são parte da igreja aqui de Oxford, mas lá em Bristol. Então, hoje, a Laura, não é a Laurinha, né, a Laura, ela está indo para a classe dos intermediários. Você tem uma foto dela, Alex? Não sei se está na mesma sequência, né. A Laura e a Leonor. A Laura está indo para a classe dos intermediários, né. Saindo da classe de crianças, indo para a classe dos intermediários. E também a Leonor. Olha que lindo, olha. Glória a Jesus, né. A Leonor também está indo para a classe agora dos intermediários. Se fosse aqui, se ela estivesse presente, eu ia pedir a uma das professoras, para depois abraçá-las e tal. Então, eu vou pedir, depois de a gente orar por elas, que as mães, né, abracem elas aí, nas suas casas. Amém? Então, eu vou convidar de novo a igreja a estar de pé. E nós vamos orar, glorificando o Senhor, e ingressando a Laura e a Leonor na classe dos intermediários. Vou pedir o diácono... Ah, estão lá, ó. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir o diácono, Zaqueu, que possa glorificar o Senhor e ore, para que esse novo momento da vida delas, né, na classe dos intermediários. Glória a Deus. Nós vamos estender as mãos aqui, os diáconos, os obreiros. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Teu nome. Bendizemos a Ti pela benção da classe, ó Deus, que as Tuas filhas estão passando. Te louvamos porque até aqui o Senhor as tem sustentado. Aleluia. Te louvamos porque os Seus pais também têm zelado com a benção do Teu Santo Espírito. E poder estar presente, Senhor, neste momento de levar os Teus filhos até a presença do Senhor. Aleluia. Agora nós suplicamos, Senhor, a Tua benção, que abençoe ali as Tuas filhas, a Leonor. Senhor Deus, nós suplicamos que cada dia venha dar a Tua benção, a Tua experiência, a Laura também. Senhor Deus. Senhor Deus, opera com grande poder. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Os pais podem abraçar os seus filhos aí, que é um momento de benção e de alegria, mudança de classe. Aproveitar a igreja de pé. Vou pedir o Diácono André, que é professor de jovens, para estar aqui na frente, para receber os novos jovens da igreja. Foram crianças, adolescentes, agora são jovens, vão estar entrando na classe de adolescentes, de jovens, melhor dizendo. O Diácono André vai estar recebendo aqui o Alejandro, para a classe dos jovens. Pode vir aqui, Alejandro, aqui à frente. Glória a Deus. Sempre com o celular na mão, né? Quando você é jovem, tem que ter um celular na mão, né? Não pode ser diferente. E também o Tiago. O Tiago está aí? O Tiago é o outro que está chegando na classe dos jovens. Isso, o professor recebendo aí, ó. Glória a Deus. Ele é meio tímido, né André? Se você não é, resolve o problema. Não tem problema não, deixa eles aí, para aparecer. Vamos glorificar. O Tiago está sem o telefone, mas está com o aparelho. É coisa dos jovens também. Vamos orar, irmãos. A igreja vai orar, glorificando o Senhor. O ungido Anísio vai estar orando. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E nesta hora nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, pela benção gloriosa que o Senhor tem concedido a cada um dos Teus filhinhos. Eles têm crescido, Senhor, não só fisicamente, mas na graça e no conhecimento deste projeto maravilhoso de salvação. Estamos gratos, Senhor, porque temos visto a Tua boa mão de poder operando em favor das Suas vidas. E pedimos ao Pai que nesta nova fase, nesta nova etapa, eles possam se empenhar ainda mais no aprendizado da Tua Palavra. E que eles possam continuar firmes na Tua presença. Aleluia. Recebendo do Senhor toda a orientação para que eles possam ser vitoriosos e o nome do Senhor continue sendo glorificado em suas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Os adolescentes, pode ficar aqui, os jovens, só um minutinho que eu mandarei aqui. Os diáconos podem sentar, fique à vontade. Quero só falar com vocês dois, a Leandro e o Tiago. Quando vocês eram adolescentes, a Bíblia diz que as crianças pertencem ao Senhor, né? Das tais é o reino dos céus. Mas a gente vai crescendo, irmãos, nós vamos ficando responsáveis pelas nossas atitudes. E agora, vocês jovens, vocês são responsáveis pela vida espiritual de vocês. Vossos pais, família, vos conduziram até aqui. Mas agora a responsabilidade maior das vossas escolhas estão sobre vocês. Que Deus possa abençoá-los, né? Para que vocês façam boas escolhas. E a melhor escolha, certamente, é servir o Senhor. Amém? Estão crescendo, isso é lindo, é maravilhoso. E mais ainda crescendo na presença do Senhor. Mas com o crescimento vem as nossas responsabilidades. Sejam bem-vindos à classe de jovens. Aqui um pouquinho no grupo de louvor, instrumentistas, trabalhando na igreja, se Deus quiser. Pode sentar, por favor. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus irmãos, hoje é um culto festivo, né? Um culto alegre. E o Senhor deu um dom, mostrando que quando nós estávamos no culto, nós toávamos um louvor. O que os olhos nunca ouviram. E quando nós entoávamos este louvor, o irmão via que havia uma grande operação da parte do Senhor. Havia uma luz muito forte neste lugar, que brilhava, né? Que atingia todos nós. E esta luz nos trazia a restauração. Esta luz é Jesus. Trazia o renovo da salvação em nossos corações. A alegria de estar servindo ao Senhor. E havia, por parte de todos nós, uma grande glorificação ao nome do nosso Deus. Mas, em especial, o Senhor mostrou que é um casal. Eles entendiam o que Deus estava fazendo na vida deles. Eles se prostravam do Senhor e recebiam desta luz. E as... Vocês vão sair deste culto. Com a certeza da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O que os olhos nunca viram. Estamos adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. Os adolescentes intermediários vão para a classe. Lá que vai ter o seminário agora. O que os olhos nunca viram. Meu coração nunca senti Deus preparou em seu favor Para te abençoar Abra o seu coração Liberte na luz Venha brilhar Em seu viver Eteramente Que não comece a glorificar É o que ainda não vem Se recorrer Vai se cumprir Sua bênção vai chegar Abra o seu coração Liberte na luz Venha brilhar Venha brilhar É o que ainda não vem É o que ainda não vem Se recorrer É o que ainda não vem É o que ainda não vem Vai se cumprir Sua bênção vai chegar É o que ainda não vem Deus que sempre o melhor Que humilhador Não brilhe em seus olhos É o que ainda não vem Eu amo a você Já devo A sua Glória Vem Eu que ainda não vem Eu que ainda não Meio Seu glória Deus Eu amava você E arrebentou E a sua Vitória Basta Crer Basta Crer Louvado seja o nome do Senhor Graças a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Vamos ter uma palavra de glorificação O nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Pela bênção o Senhor Desta aqui nesta noite Te louvamos pela operação do teu Santo Espírito Ó Deus em nosso meio Somos gratos porque A cada dia temos sentido a tua presença Te louvamos Senhor já por mais uma semana Que iniciamos na tua presença Porque só o Senhor nos dará vitória É a liberdade ó Deus Aleluia 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 Meus irmãos As crianças O grupo de louvor Vai estar entoando um louvor ao nosso Deus Nós vamos estar Ouvindo este louvor Ouvindo este louvor ao nosso Deus Ouvindo este louvor ao nosso Deus Ouvindo este louvor ao nosso Deus Seguiremos seguros para a cidade e é que nós Ouvindo este louvor ao nosso Deus Ouvindo este louvor ao nosso Deus Amém. 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 Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos os irmãos aqui presentes e os que estão conectados conosco via Zoom com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a estarem de pé. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3, leremos o versículo 23 e 24. Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós bendizemos ao Senhor, pela presença gloriosa do Senhor aqui neste lugar. E suplicamos, Pai, que de muitas maneiras o Senhor possa falar aos nossos corações. Que possamos sentir a Tua presença e possamos nos alegrar por tudo que o Senhor estará falando ao nosso coração. Oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos poderão assentar-se. Os irmãos podem até estar pensando assim, né? O pastor acabou de dizer que hoje é um culto festivo. É um culto de glorificação ao Senhor. E, de repente, eu ouço uma palavra, podemos dizer assim, dura, né? Uma palavra dura. Porque a palavra, ela diz aqui algo que realmente é duro de se ouvir, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o pecado é um erro cometido pelo homem. E nós podemos até pensar assim, mas onde eu pequei? Onde eu falhei? Por que que eu fui destituído da glória de Deus? Destituído é tirado da presença de Deus. Por quê? Irmãos, isso não tem a ver conosco. Pessoalmente. Isso tem a ver com algo que aconteceu lá no início. Quando nós lemos em Gênesis, a criação, quando Deus criou o homem. Deus preparou tudo para o homem. Um local onde teria todos os recursos. Onde ele teria a condição de todos os dias estar em contato com Deus. Ter a liberdade de falar com Deus. Onde não havia dor, não havia sofrimento. O homem foi criado por Deus para ser eterno. Para viver eternamente na presença de Deus. Mas o texto diz aqui que todos pecaram. Todos por quê? Justamente por causa de um ato que ocorreu lá no Jardim do Éden. Quando Eva, ela deu ouvidos a voz da serpente. E ela desobedeceu a Deus. Não foi o simples ato dela ter comido de um fruto que Deus disse para não comer. Mas foi o ato de desobedecer a Deus. Ela deixou, deixou o conselho de Deus e passou a ouvir o conselho da serpente. E isso trouxe um juízo sobre a humanidade, sobre o homem. E esse juízo, ele está sobre o homem. Mas hoje é um dia de glorificação. Porque louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos também, diz algo maravilhoso. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Irmãos, Deus não deixou de amar o homem por causa do pecado. Deus continuou amando o homem. E Deus providenciou para o homem um escape. Deus providenciou para o homem a condição de voltar a ser eterno. De voltar a ter comunhão com ele. Deus enviou o seu único filho. Para que ele pudesse morrer ali na cruz do Calvário. Levando sobre ele o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso erro. Para que através desse sacrifício perfeito. Nós pudéssemos novamente ter acesso a presença de Deus. Pudéssemos novamente viver esta vida de comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós estamos aqui hoje glorificando o Senhor. Porque um dia, a prova é o Senhor através de uma operação do Espírito Santo. Nos revelar este mistério. Para que nós pudéssemos conhecer este projeto maravilhoso de salvação. Nós precisávamos ouvir esta palavra, né? Dizer que estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos distante de Deus. E que nós, para voltarmos a ter comunhão com Deus. Precisamos, irmãos, aceitar Jesus como nosso Salvador. Precisamos entender o sacrifício de Jesus e valorizar o sacrifício de Jesus. Precisamos aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E com isso, nós voltarmos a ter uma aliança com Deus. Um compromisso com Deus. Porque o compromisso de Deus para com o homem não foi quebrado. O amor de Deus está sobre a vida do homem. Mas o homem com o seu pecado, ele quebra a aliança com Deus. Ele quebra o compromisso com Deus. Mas este compromisso, ele pode ser novamente refeito. Através de Jesus como seu Salvador. Aceitando o seu sacrifício perfeito. Aceitando fazer parte de um povo que um dia vai entrar na eternidade. E o texto diz, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela salvação que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, hoje o Senhor, ele está presente aqui neste lugar. E o propósito deste culto é justamente levar aquele que ainda não viveu essa experiência, a viver essa experiência. O texto diz no início que há um juízo sobre o homem. Mas aqui, Jesus veio para que nós pudéssemos invalidar esse juízo. E pudéssemos viver esta vida de comunhão com Ele. Desfrutando da presença dEle. Dos cuidados dEle. Hoje nós olhamos os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas adolescentes. Crescendo na presença do Senhor. Desfrutando do cuidado do Senhor. Do zelo do Senhor. Da preocupação do Senhor. E isso é motivo de glorificação. Porque muitos de nós não tivemos essa experiência. Muitos de nós estávamos distante de Deus. O Senhor mostrou que uma mulher, uma senhora, ela teve no passado esta aliança quebrada com Deus. Ela deixou de andar nos caminhos do Senhor. Ela passou a andar nos seus próprios caminhos. Ela se afastou da igreja, se afastou do corpo de Cristo. Mas isso trouxe um grande prejuízo para a sua vida. O Senhor mostrava que ela estava só. Ela estava se sentindo abandonada. Ela estava caminhando com dificuldade. Mas hoje, o Senhor abria os braços e colhia ela novamente. E recebia ela nos seus braços. E ela sentia o calor do corpo. Ela sentia a presença do Senhor. Ela passava a estar junto com a igreja. Essa aliança que havia sido quebrada, ela foi restaurada hoje na vida dessa mulher. Irmãos, hoje é dia de salvação. Não saia daqui. Não saia deste lugar. Sem renovar a sua aliança com Deus. O Senhor está falando com essa mulher. É, mas o Espírito Santo está sondando cada coração. E muitas vezes, irmãos, as coisas desta vida nos afastam da presença de Deus. Mas hoje o Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele. Que nós deixemos a frieza deste mundo e passamos a desfrutar do calor do Espírito Santo. Da ação do Espírito Santo na nossa vida que traz vida. Que fortalece-nos na caminhada. Então o texto, ele nos fala sobre isso, né? Isso tudo, irmãos, é pela graça. Não é por mérito nosso. Não é porque somos bons. Não é porque somos bons filhos, bons profissionais, boas pessoas. Não é por isso. É pela graça. É pela graça porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Ele só quer que nós entreguemos a Ele o nosso coração. Ele só quer que nós possamos abrir o coração e deixar Ele fazer morada no nosso coração. porque Ele quer fazer de nós pessoas felizes em meio ao mundo de tanta tribulação. Ele quer que nós vivamos neste mundo, mas debaixo da tua mão, debaixo da tua proteção. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer operar esta bênção na vida desta mulher. O Senhor mostrou também uma outra mulher. que ela chegava aqui, ela foi convidada a vir no culto, ela vinha no culto. E ela se apresentava, até bem apresentada. Mas por debaixo daquela vestimenta, ela trazia roupas maltrapilhas, mostrando a sua verdadeira condição. Ela tentava esconder a sua necessidade. Ela tentava esconder que ela era uma necessitada. E ela conseguia esconder isso de nós, igreja. Mas não escondia do Senhor. O Espírito Santo revelava a sua real condição e não revelava a nós, igreja. Tocava no seu coração e fazia ela entender que ela era necessitada. E quando ela entendia isso, havia uma operação do Senhor na vida dela. Ela recebia hoje vestes novas, vestes resplandecentes. Ela recebia vestes de salvação. O texto que nós iniciamos lendo, fala de um juízo. Mas essa mulher hoje recebia aqui a graça que vem do Senhor. A bênção do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é maravilhoso saber que a verdade, ela traz ao homem a condição do homem se redimir diante do Senhor. E muitas vezes nós ouvimos um texto desse, falamos uma palavra tão dura, tão difícil. Mas todos pecaram, mas como Senhor? Mas a verdade, irmãos, nos faz refletir. E faz com que se nós estivéssemos olhando no espelho e víssemos a nossa real condição de necessitados, de falhos, de imperfeitos, de pecadores. E possamos assim, dessa forma, recorrer ao Senhor. E buscar no Senhor o perdão dos nossos pecados. A remissão dos nossos pecados. Irmãos, o tempo que vivemos é um tempo, é o tempo do breve. Em breve, em breve, Jesus virá buscar uma igreja amada. E o propósito do Senhor, quando o Espírito Santo nos fala uma palavra dura de verdade, é que haja em nós uma reação. Não uma reação contra, mas uma reação favorável. Entendendo que somos necessitados. Entendendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi em vão. Morreu por amor a mim e a cada um de nós. E quando nós entendemos isso, irmãos, há essa operação gloriosa que o Senhor está realizando, né? Esse renovo da aliança dessa irmã. Vestes novas, né? Perdoando o pecado dessa irmã, dessa outra senhora. E outras operações o Senhor realizava. O Senhor mostrava também uma mulher que está precisando de uma bênção de libertação. Porque ela está crendo em algo material, algo que ela acha que é importante para ela. Ela tem estado atenta àquilo, vigilante com aquilo. Mas hoje havia uma operação do Senhor. E ela entendia, ela entendia que o mais importante para ela é Jesus na sua vida. E ela saia daqui também restaurada, renovada. A confiança dela não era mais naquele objeto, naquilo que ela pensava, no seu intelecto, no seu eu. Mas ela passava a confiar no Senhor. Ela depositava no Senhor a sua confiança. E a partir deste momento, ela começava a desfrutar das vitórias que Deus tinha separado para a sua vida. Irmãos, maravilhoso é saber que havia um juízo sobre nós. Mas a graça nos alcançou. Jesus, ele ali na cruz do Calvário, ele levou sobre ele as nossas dores. E por isso hoje nós estamos aqui neste momento festivo, glorificando a Deus. Porque é só o início de uma festa gloriosa que se dará na eternidade. Nós já estamos vivendo um pouquinho da eternidade aqui. Porque sentimos a presença do Senhor na nossa vida. Porque em meio às tribulações, às lutas, às dificuldades. Nós que entendemos essa palavra e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós passamos a ser alvo da operação do Espírito Santo. A nossa alegria não está nas circunstâncias. A nossa alegria, ela vem da eternidade. A nossa alegria é saber que estaremos para todos sempre com o Senhor. A nossa alegria é saber que Jesus, ele morreu por nós. E que o amor de Deus está sobre a nossa vida. A nossa alegria é poder abrir os nossos lábios. E adorar este Deus, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostando a paz e descanso. Eu procurei voltar para os meios, justificar meus erros. Mas ao clamar, meus olhos abriram. E ao olhar para Deus, eu entendo o amor que eu amado ali por mim. Sacrifício de sangue, morro, pecador. Mas ao merecedor, e com a graça me alcançou. E ao olhar para Deus, eu entendo o amor. E ao olhar para Deus, eu entendo o amor. E ao olhar para Deus, eu entendo o amor. Amém. 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 Música Aleluia, louvado seja o Deus Em nome do Senhor, glória a Jesus Santo, santo, santo é o Senhor Aleluia, glória a Deus, aleluia Teremos ainda uma palavra de adoração ao nome do Senhor Glória a Jesus Glória a Deus Porque a tua graça nos alcançou um dia E o Senhor se revelou a nós Para apresentar essa tão grande salvação, Senhor E pelo poder do sangue de Jesus A cada dia nós somos justificados Glória a Deus, aleluia Nós somos, Senhor Feitos eleitos segundo a sua preciência Te adoramos, Senhor, por esta noite Por cada louvores entoados a ti, Senhor Aleluia Nós bendizemos pela tua palavra Lida Que ela vai de encontro ao nosso coração Glória a Deus, aleluia Que ela salva Que ela cura Que ela liberta Aleluia Que ela alimenta a nossa alma Glória a Deus Nós te adoramos, Senhor Porque nós te amamos Glória a Deus Não há outro lugar além De estar na tua casa, Senhor Glória a Deus Nós te bendizemos E nos alegramos Porque um dia o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado Louvado seja o teu nome E o Senhor nos trouxe para a tua presença Glória a Deus Para adorar Para engrandecer Para dizer que somos teu Glória a Deus Glória a Deus E bendizemos por tudo Em nome de Jesus Amém Sendo justificados gratuitamente O Senhor tem uma bênção para nós Pelo que foi Não sou mais Nem sou tudo O que devo ser Já sou pela graça Que sou E ao ver Estou sendo o que foi Agora que descobriu Não há nada Não há nada Primeiro o Senhor O Senhor tornará Para nada Para nada Ele é soberano Nos pão Meu povo Pensei Que me tira Já viu E com o Cristo Corrido Para Ele Estou ressuscitando Para o mundo Estou ressuscitando Para o mundo E a vida E Jesus Estou ressuscitando Maranata 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 Que quer o Senhor Voltará Maranata 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 Ele é soberano Maranata Minha alma Gozada Por ele Que quer o Senhor Desoros Teo Pudo Lourar A vida Na doce Esquerosa A vida Ele é De la Conoça Agora Que felicidade Para o mundo Maranata Maranata Aleluia Glorificando o nome Do nosso Deus Aleluia Glória a Deus Santo, Santo, Santo É o Senhor Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Maranata 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 Em breve O Senhor Voltará Maranata Maranata Ele mesmo Virá nos buscar Glória a Jesus Santo, Santo, Santo É o nome do Senhor Nós vamos orar Encerrando este período Colocando diante do Senhor A nossa vida É maravilhoso Nós podemos cantar Maranata Porque temos a certeza Que se Jesus voltar Nós nos encontraremos Com Ele Nas nuvens E estaremos Para todos sempre Na eternidade com Ele Louvado seja o nome do Senhor Vamos orar Senhor Deus e Pai Nós louvamos o teu nome Bendizemos ao Senhor Por esta benção gloriosa De saber que um dia O Senhor nos resgatou E hoje Estamos aqui Felizes na tua presença Louvado seja o teu nome Senhor Por tudo que o Senhor Tem operado em nosso favor E pedimos Recebe Pai No teu trono de glória Este período Continue conosco Operando em nossas vidas Oramos Agradecidos por tudo Em nome do Senhor Jesus Amém Os irmãos poderão sentar-se Obrigado Amém Amém